As pessoas vão olhar para a economia alemã por outro ângulo, e eventualmente, os investidores farão isso. Eles costumavam ser mais corajosos, mas muitos perderam dinheiro. Alvin Baker, da Informa Global Markets. A taxa de desemprego alemã atingiu uma mínima de 35 anos, mas alguns analistas estão dizendo que a economia do país está robusta apenas superficialmente. Você acredita que os dados do desemprego representam uma visão otimista precisa da economia? Essa é uma boa pergunta. A taxa de desemprego caiu pelo sétimo mês consecutivo e coincidiu com a mínima registrada após a reunificação de 6,2%. Em se tratando da taxa de crescimento, a média tem sido de 0,3% a 0,4%, desde 2012 até o ano passado. Portanto, os dados têm seguido uma trajetória consistente, e apesar de alguns dizerem que a economia do país está robusta apenas superficialmente, as evidências vindas de organizações respeitadas contradizem essa opinião. Dito isso, existem alguns setores fracos na economia alemã e o custo de um milhão de imigrantes poderia prejudicar algumas áreas. A BDI recentemente declarou que, no momento, a recuperação está sendo impulsionada, principalmente pelo forte consumo. E se os fatores externos não colaborarem, o castelo de cartas econômico poderia desmoronar. Você concorda com isso? Será que os investidores deveriam ser cautelosos em relação a um colapso? Desde a crise, a maioria dos investidores tem sido cautelosa e pessimista. O mercado de ações alemão, particularmente após o escândalo da Volkswagen, no final do ano passado, tem sido afetado pela desaceleração chinesa. Nesse sentido, os investidores permanecerão cautelosos sobre a economia alemã. É difícil dizer se o castelo de cartas vai desmoronar. O INSIDAX tem tido desempenho mais fraco do que seu equivalente americano, mas eu acredito que o principal problema é que o euro está forte demais e notavelmente estável. Se a moeda perdesse cerca de 10% do seu valor, a situação poderia melhorar. Nesse sentido, os investidores provavelmente vão tratar os dados de forma mais cautelosa até que a desaceleração da China e outros fatores externos melhorem. As pessoas vão olhar para a economia alemã por um outro ângulo e, eventualmente, os investidores farão isso. Eles costumavam ser mais corajosos, mas muitos perderam dinheiro. Portanto, a postura será cautelosa e não sem preocupação. A inflação na Alemanha aumentou ligeiramente. Você acha que isso confirma a recuperação da economia do país? A inflação veio, de certa forma, como esperada pelos analistas e economistas. Isso significa que os fracos preços de energia no início do ano ainda estão se refletindo sobre o índice de preços ao consumidor. Isso poderia durar até seis meses. Nesse sentido, isso não foi uma surpresa para nós e poderia coincidir com o aumento da produção industrial e os dados positivos do desemprego. Essas medidas não estão sempre relacionadas e poderiam tornar o cenário incerto. O IFO, o Marquite e a BDI poderiam ter reações diferentes em relação à recuperação da economia alemã. Em minha opinião, a tendência de crescimento de 0,3% a 0,4% deve continuar no futuro próximo. Alvin, muito obrigada pela participação. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações. Até mais!